Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Hoje é domingo e dia de crônicas aqui no canal. Hoje eu vou ler mais uma do nosso querido Rubem Alves, aqui desse livro A Eternidade Numa Hora. Esse livro engloba três livros dele. Eu acho, assim, um espetáculo, porque aqui você tem um mundo num grão de areia, você tem um céu numa flor silvestre e você tem o infinito na palma da sua mão. Precisa mais? Espetáculo, né? Eu já li várias aqui pra vocês desse livro, mas eu resolvi ler mais uma, tá? Aguardem aí, já, já. Essa que eu vou ler hoje chama-se Araucária e Eucaliptos. Não sei se dá pra ver, mas lá no fundo tem eucaliptos, tá? Vamos lá. Já falei de um pedacinho de terra que tenho na mantiqueira. Muita coisa bonita, do jeito mesmo que a natureza fez. Sem o auxílio do homem. Um regato de água cristalina que desce do alto da serra, por entre pedras, samambaias, avencas, brincos de princesa, formando cachoeiras e remansos gelados. Campos nos quais as flores agrestes brotam onde querem. E enormes pinheiros do Paraná, araucárias, de casca rugosa, onde crescem bromélias. Ali a gente sente a solidariedade entre a beleza e a vida. O que é vivo é belo, o que é belo é bom para a vida. Há também um morro de terra ruim, tão ruim que até o capim protesta. Olhei para ela, a terra, e pensei em dar uma mãozinha. Seria bonito se aquele cerrado um dia se transformasse numa mata de araucárias. E comecei a sonhar. Como pouco entendo dessas coisas, tratei de consultar as pessoas entendidas do lugar. Não aprovaram. As araucárias levam muito tempo para crescer. Era provável que eu nem mesmo vivesse o bastante para vê-las crescidas. E mesmo que eu as visse crescidas, não poderia cortá-las. As araucárias são protegidas pela lei. Cortar uma dessas árvores é crime. Assim, todo o meu trabalho e a minha espera resultariam em nada. Pois é sabido que só se planta uma árvore para cortá-la depois. Somente uma árvore cortada pode ser vendida. Somente as árvores cortadas se transformam em dinheiro. Negócio mais lucrativo é plantar eucaliptos. Crescem rápido e dão três cortes. Um eucalipto plantado é melhor que dinheiro no banco. Percebi que não me entenderam. Por isso não disse nada. Morávamos em mundos diferentes. Eu era um ser da floresta. Ser sem pressa. Onde o tempo passa devagar. Tem de ser assim. Porque a vida é vagarosa. Veja o caso das sequoias. Árvores que levam mil anos para crescer. É certo que a natureza não pensou no mesquinho tempo dos homens ao fazê-las brotar. Ela só deve ter tido sonhos de beleza distante. Tão distante que só apareceria em sua plena exuberância depois que tudo que estava vivo naquele momento tivesse morrido. A vida não tem lugar para utilidade rápida. Se os seus pensamentos fossem curtos, como os nossos, não haveria sequoias, por demorar demais para crescer. Nem avencas, samambaias, musgos, bromélias, flores do campo, borboletas e beija-flores. Por ser inúteis. Não circulam pelo mundo dos bancos e dos bons negócios. Então servem para quê? Para nada. Só para existir do jeito que são. Espetáculo colorido e perfumado para um corpo que se sente feliz. Só de ver e cheirar. Mas os meus conselheiros pensavam pensamentos aprendidos do dinheiro e do lucro, que, segundo se diz, é de onde a salvação há de vir. O mundo será salvo quando as coisas vivas se transformarem em dinheiro, como as árvores cortadas. Assim funciona a cabeça dos ativos empresários. E não estou me referindo a vilões e corruptos. Refiro-me àqueles que pensam com a imaginação dos negociantes japoneses e com o rigor comercial dos bancos suíços. No seu mundo de negócios, não há lugar nem para a beleza inútil, nem para o tempo lento da vida. Tudo deve ser transformado em lucro. Essa é a razão por que um eucalipto a ser cortado em três anos é infinitamente mais importante que uma araucária a não ser cortada daqui a 50 anos. Empresários japoneses viram os pinguins do Ártico. Se num momento inicial de enlevo estético eles se entregaram ao deleite de sua beleza inútil, sua alma econômica logo chamou a razão e pensaram que seria possível usar os pinguins para fazer ração para cachorro. E até tentaram iniciar o negócio, pois belos pinguins inúteis, que bem poderiam trazer para as finanças argentinas e japonesas, mas pinguins transformados em ração, isso sim é bom para a economia. Há no sul do Chile uma floresta de secóias que o fogo devorou. Em poucas horas o fogo destruiu aquilo que a vida levará séculos para construir. A vida é lenta. A morte é rápida. A suspeita é de que o incêndio tenha sido proposital, com objetivos imobiliários. Pois secóias, por milenares, lindas e sagradas que sejam, ocupam inutilmente um espaço que poderia ser oportunidade de bons negócios, se elas lá não estivessem. E nem mesmo os belos e inúteis beija-flores e sabiás estão a salvo da lógica rápida do lucro e da morte. São caçados mortos, salgados e vendidos em fieiras para ser comidos fritos, como tiragosto, em meio a cervejas e risadas. Esses são apenas exemplos de como funciona a cabeça dos homens que se dedicam ao lucro, dos que matam beija-flores aos que destroem florestas. Fogem da vida por estar ela cheia de beleza inútil e por se mover num tempo lento demais. Preferem o tempo do lucro, que é rápido como a morte. As sementes são mais vagarosas que os machados. Haveria esperança se os políticos fossem seres de florestas, se tivessem almas de poetas. Poderiam, então, plantar árvores, sob cuja sombra nunca se sentariam. Seriam profetas, emissários da posteridade, semeadores do futuro. Mas o tempo do político é o mesmo tempo dos bons negócios. Eles só pensam no presente, denunciava Guimarães Rosa. Esperam o corte próximo dos eucaliptos, a colheita das abóboras que se aproxima. Seu tempo é o curto tempo que vai de eleição a eleição. Tempo curto, pequeno, sem sonhos a longo prazo. Prometer abóboras dá maiores resultados que plantar aralcárias. Por isso, não tenho esperanças. As aralcárias estão condenadas. As florestas estão condenadas. A beleza está condenada. A vida está condenada. Mas, a despeito disso, vou mesmo é plantar minhas aralcárias na louca esperança de que, quem sabe, um dia o poder será de novo dado à vida. É, gente, uma reflexão e tanto, né? Para muitas pessoas. Eu espero que nesse domingo de Páscoa vocês estejam com as suas famílias, né? Em paz. Mas que também reflitam sobre o que está sendo feito com o nosso planeta. O que podemos esperar para o futuro dos nossos filhos e netos. Pouco, né? Muito pouco, infelizmente. Então, está na hora da gente mudar isso, né? Ou a geração dos nossos filhos, quem sabe? Ou dos netos. Dá uma mudada no que é importante e no que não é importante. É para pensar, não é mesmo? Eu tenho eucaliptos, sem corte. Aralcárias não tenho, porque aqui não é bem um... Acho que o clima, não sei se daria bem. Pelo menos eu não vejo aralcárias por aqui. Aqui é o interior de São Paulo, né? Mas se eu pudesse, eu teria. Eu tenho IPs, eu tenho... Flamboyant, que é esse que está aqui do meu lado. Ele floresce por volta de novembro, mais ou menos outubro, novembro. Os IPs também, eles florescem agora no inverno, né? Já está começando o meu IP amarelo ali atrás, ó. Não sei se dá para ver. É mais ou menos ali, ó. Está vendo? Aqui, ó. Tem umas florzinhas amarelas, poucas aparecendo. Enfim, é isso, gente. Cada um, como direi, faz aquilo que está no seu coração. O importante é a gente ter a consciência tranquila de que fazemos o melhor pelo mundo. Concordam comigo? Bom domingo de Páscoa a todos. Sejam felizes. Fiquem bem. Saúde. Beijos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dona.